O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, seu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida, não vai nem na vida O teu par sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Que não sou mais eu, seu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Alô, Cuiabazão Alô, Cuiabazão Eita coisa linda Baile lindo Obrigado Nova Mutum Obrigado para os visitantes Pessoal de Rondonópolis Pessoal de Cuiabá Pessoal de Cáceres Pessoal de Campo Novo do Paricis A presidente A presidente lá da terceira idade De Campo Novo dá presente aí também Muito obrigado A minha amiga Mirian Tu Veio com uma caravana E vai lá pra Vilhena em junho Onde faremos encontro nacional da terceira idade Nos dias 12, 13 e 14 de junho A maior festa de terceira idade do Brasil em Vilhena 12, 13 e 14 de junho